E todas as vezes em que começa o ano você faz planos, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou realizar o antigo sonho, esse ano eu vou deixar essa loucura da capital, eu quero viver tranquilamente. Então presta atenção, porque você que acompanha o nosso programa, viu o sucesso do Vilagem Santa Elisa, inclusive as imagens estão aí no vídeo, muita gente, ah, eu gostaria de ter o meu terreno no Vilagem Santa Elisa, mas não tem mais. Mas olha, presta atenção, porque com o mesmo sucesso, com a mesma infraestrutura, tem agora o Vilagem Morro Alto pra você, isso Mônica? É isso mesmo. Nós estamos há quantos minutos aqui da capital até o empreendimento? Da capital até o empreendimento são 40 minutos. Olha que beleza, eu vou por qual rodovia? Você pode ir ou pela rodovia dos Bandeirantes ou pela rodovia Anhanguera. Então olha só, gente, rodovia dos Bandeirantes, uma beleza, você sabe, é um tapete. Você está ali entre Itupéva e Indaiatuba e olha, uma infraestrutura completa pra você, terrenos a partir de mil metros quadrados pra você construir a chácara, a casa de campo, e inclusive construtores no local que podem ajudar a construir. A preço de custo. Olha que bom, hein? O preenchamento até 12 vezes. Você está vendo? Olha, a infraestrutura, água, luz, esgoto, asfalto, portaria 24 horas, uma vista maravilhosa, muito verde pra você respirar com a sua família. Gente, o sucesso tremendo do Vilagem Santa Elisa se repete agora para o Vilagem Morro Alto, esperando você pra realizar este sonho. Inclusive lá tem a vista pra Serra do Japi, né, que é uma maravilha também. Isso, é muito verde, é um lugar muito bonito, temos uns lotes na parte alta com vista pra Serra do Japi, muito bonito. E olha que beleza, 10 minutos do centro de Indaiatuba. Indaiatuba tem tudo, né? Tudo, tem faculdades, ótimos colégios, shoppings, mercados, muito bom. E olha, a forma de pagamento também está ótima pra você adquirir agora, fechar negócio, vá negociar a vista no Carnaval, promoção de Carnaval, né? Pequena entrada e 440 por mês. Olha só, gente, eles facilitam em até 60 parcelas, e o que é legal, o que é a vista. A gente nem vai falar o preço à vista, porque o importante é que a pessoa vá até o local, tente negociar com vocês, né? É isso, lá no local a gente faz o negócio com vocês, a gente conversa, discute o preço. Pois é, e você pode realizar o sonho. É isso aí. De segunda a segunda das 9h às 19h, como é que eu faço pra chegar até o local, Monika? Pela Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 59, existe a saída pra Itupéva. Pela Anhanguara, no 61. Pegou a entrada pra Itupéva, 6km do lado esquerdo, já vai ver as nossas placas do Shopping Tour no Posto BR. Olha aí, mais informações você pode ligar 5581-3008, a vilagem Morro Alto. Aproveite e more muito bem. Obrigado. Obrigado.